Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre senhor deputado estadual Luiz Paula a fazer o uso da leitura da ata da sessão anterior. Alô, agora está. Senhor presidente, em exercício, deputado Ratinho, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 39ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 18 horas e 27 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Primeiro orador escrito, deputado Luiz Paula. Vossa Excelência se dispõe de 10 minutos. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Ratinho, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerte. senhoras e senhores deputados. venho mais uma vez aqui à tribuna para fazer uma crítica contundente à União, porque passam-se os anos, mudam-se os presidentes da República e o Pacto Federativo está estraçalhado. Diz o artigo 1º da Carta Magna da República Federativa do Brasil, Carta Magna de 88, dita Constituição cidadã, que o Brasil, a República Federativa do Brasil, é a união indissolúvel da União, Estados, Distrito Federal e seus municípios. União indissolúvel da República Federativa do Brasil. Mas o que vemos, entra anos, sai anos, senhor presidente, é que, na verdade, estamos na República unitária do Brasil. O Planalto Central decide e os estados e municípios cumprem e se arrebentam, porque acabam não tendo os recursos suficientes para levar políticas públicas de qualidade na área da educação, da saúde e da segurança pública, principalmente. E hoje, senhor presidente, se avizinha, infelizmente, novos tempos duros e difíceis para o estado do Rio de Janeiro. pois o projeto de lei da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tramita nesta Casa, estando hoje na Comissão de Orçamento para o recebimento de emendas, aliás, hoje é o último dia para o recebimento de emendas, esta LDO verificou que nos próximos três anos, nos próximos três anos, senhor presidente, as despesas serão maiores que as receitas, senhor presidente. O senhor presidente e deputado Ratinho, que conhece bem a realidade de dezenas de municípios, mas principalmente da nossa Baixada Fluminense e, em especial, de São João de Miriti, o senhor há de convir que, se o prefeito de São João de Miriti anunciar que, nos próximos três anos, ele vai gastar mais do que arrecadar, evidentemente, é o prenúncio de uma situação caótica. E o que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro? E quais são os grandes motivos, senhor presidente? Primeiro, foi a malfadada, indigitada, a péssima Lei Complementar 194, associada com a Lei Complementar 192, de 2022, que passou a vigorar a partir de 1º de junho deste ano de 2022. essas duas leis complementares sobretraíram recursos no ICMS dos estados e municípios. Há revelia de muitos estados e municípios. Jamais o presidente da República da época, nem tampouco o Congresso Nacional, chamou governadores e prefeitos em respeito ao Pacto Federativo para saber se no meio do ano, especificamente no 2º semestre de 2022, os municípios e estados concordariam em perder, no mínimo, 10% da sua receita de ICMS na medida que foram reduzidas abruptamente, sem transição, as alíquotas de energia, telecomunicações e combustíveis, senhores presidentes. Que pode haver até razão no mérito, mas diz a Constituição e o planejamento tributário que tudo nesta vida, quando se trata de receitas e despesas, tem que ter planejamento e tem que ter o princípio da anterioridade. Alguma coisa que eu queira de aumentar a alíquota este ano não pode entrar em vigor automaticamente, tem que entrar em vigor no exercício seguinte. Tanto isto é verdade que quando o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal julgou uma ação, salvo o erro de memória, de Santa Catarina, em que ali, na propositura dessa ação, se dizia que a alíquota de energia não poderia ser maior que a alíquota modal, considerou o ministro Barroso essa proposta constitucional e o fez corretamente, porque energia é bem essencial. Se é bem essencial, a alíquota tem que ser módica e em cada estado federativo tem que ser no máximo igual a alíquota modal de cada unidade federativa. Mas fez bem o ministro Barroso dizer que esta decisão só vigoraria após aprovação do plano plurianial para 2024 e ele julgou no primeiro semestre de 2022. Por quê? Para dar tempo que estados e municípios se adequassem. Mas em 2022 isto foi feito humanos militares e o estado do Rio de Janeiro perdeu de receita bruta no segundo semestre de 2022 R$ 4,7 bilhões e por via de consequência os municípios fluminenses perderam 25% desse valor que é a quarta parte de cada um dos municípios segundo os seus respectivos índices de participação. O ICMS é arrecadado 75% vai para o estado e 25% para os municípios consoante as suas quatro partes de participação definidos pelo famoso IPM índice de participação dos municípios. Isto foi um ato contra o pacto federativo. mas queria agora senhor presidente trazer uma outra questão pela enésima vez a esse plenário que é dos juros extorsivos impraticáveis que a União cobra aos estados para que os estados paguem os serviços das suas dívidas com a respectiva União. Senhor presidente, as dívidas dos estados com a União são pagas por duas alíquotas de juros. entre 97 e 2012 a reposição da inflação é feita pelo faimgerado IGPDI mais 6% de juros juros real de 6%. Isso foi cobrado ao longo de 15 anos quando chegou em 2013 se alterou para o IPCA mais 4 pontos percentuais de juros reais. Ensinam os economistas que não é possível é inviável que uma nação e um estado contraiam empréstimos de grande monta pagando juros superiores ao crescimento do seu produto interno bruto. Isto é, o vovó viu a uva da economia. E eu me pergunto o que que acontece com o Brasil de hoje de 98 a 2022 o crescimento médio do produto interno bruto brasileiro foi de 2,14% de crescimento. 2,14%. quem entrar no memorial de cálculo do substitutivo que está lá na Câmara Federal outro indigitado substitutivo ao projeto de lei complementar 93 de 2023 lá eles fizeram a média não de 98 a 2022 fizeram a média de 96 a 2022 e concluíram que a taxa de crescimento do PIB brasileiro foi 2,2 pontos percentuais. Então o país cresceu nos últimos 25 anos 2,1% e nós estamos pagando nos últimos 25 anos de forma consecutiva recompondo o serviço da nossa dívida com juros reais ponderados de 5,2% 2,34 vezes e até agora as reações não tiveram a virulência que deviam ter tido porque isto destrói o pacto federativo e a qualidade de vida desses estados que tomaram empréstimo. Aliás, senhor presidente, queria assinalar que os estados do sul-sudeste são responsáveis por 93% de todos os empréstimos contraídos dentro do Brasil com aval da União. e se esses estados do sul-sudeste entrarem em derrocada como já aconteceu com Rio de Janeiro Minas Gerais e Rio Grande do Sul o Brasil quebra junto. E o que eu estou dizendo, senhor presidente faz o maior sentido. Está aqui em minhas mãos o substitutivo ao projeto de lei complementar número 93 de 2023 que institui regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade matico-econômica do país. Esse é o famoso projeto de lei da âncora fiscal que a Câmara Federal vai votar urgência hoje para tramitar em regime de urgência sem emendas feitas pelos parlamentares. Um projeto que deixa de punir um substitutivo que deixa de punir os maus gestores para punir única e exclusivamente o funcionarismo público. No artigo primeiro desse substitutivo no seu parágrafo segundo sobre a questão dos juros o que que diz a política fiscal da União deve ser conduzida de modo a manter a dívida pública em níveis sustentáveis prevenindo riscos e promovendo medidas de ajuste fiscal em caso de desvios garantindo a solvência e a sustentabilidade intertemporal das contas públicas. O que vale para a União vale para os estados e municípios. Aí eu pergunto é possível manter a dívida pública do estado em níveis sustentáveis com juros escorxantes com juros de agiotagem de GPI e GPDI mais 6% ao ano ou de IPCA mais 4% ao ano não mas eles querem que a União faça isso e claro quando essa indigitada legislação for aprovada estados e municípios também terão que cumprir. Mais ainda senhor presidente para concluir no parágrafo primeiro do artigo segundo do substitutivo da âncora fiscal assim está escrito parágrafo primeiro considera-se compatível com a sustentabilidade da dívida pública o estabelecimento de metas de resultados primários nos termos das leis de diretrizes orçamentárias até a estabilização da relação entre a dívida bruta do governo federal entre parênteses com maiúscula DB GG e o produto interno bruto entre parênteses PIB então o que eu estou querendo dizer senhor presidente deputado conclua por favor vou concluir é que se a união quer que haja estabilização da relação entre dívida bruta e produto interno bruto não pode a união querer cobrar dos estados juros extorsivos de 2,34 vezes o valor do crescimento do PIB nacional muito obrigado senhor presidente solicita o nobre deputado Luiz Paulo que assuma a presidência aqui que eu também quero fazer uso da tribuna próximo orador escrito é o nobre deputado Ratinho vossa excelência dispõe de 10 minutos longevos boa tarde nobres colegas boa tarde funcionários que de fato fazem com que essa casa funcione de verdade boa tarde deputado Luiz Paulo que hoje se encontra presidindo essa honrosa sessão o assunto que eu quero trazer aqui à tona hoje primeiramente presidente eu gostaria que colocasse em pauta um projeto de lei da minha autoria se possível para as próximas sessões projeto 2692 de 2020 que trata do mesmo assunto que essa casa aprovou o parcelamento de dívidas penduradas dos taxistas mas não para os mesmos sim para outra classe trabalhadora em nosso estado que é a classe trabalhadora do transporte escolar e também do transporte alternativo que por força da pandemia em nosso estado muitos ficaram com prestações com carnês de suas vans dos seus automóveis também atrasados então já estive também na Agerio comunicando essa possível que essa possível lei será aprovada porque não é justo muitos motoristas do transporte escolar e do transporte alternativo do nosso estado tiveram dificuldade de quitar os seus veículos do ano de 2020 para cá por conta da pandemia então apresentei essa lei e gostaria que trouxesse ela em pauta para as próximas sessões mas eu quero também aqui relatar uma covardia uma arbitrariedade que eu vejo por parte minha do departamento de transporte do estado do Rio de Janeiro dentro eu que tenho orgulho em falar que sou um motorista do transporte alternativo 20 anos porque até ser vereador em 2012 na minha cidade de São João de Meriti fui eleito com a grande parte de apoiamento do transporte alternativo e o transporte escolar da minha cidade eu tenho a obrigação de relatar o que está acontecendo hoje no nosso estado o Detro hoje presidente Luiz Paulo ele aplica multas altíssimas e aí fica complicado de um motorista que tem o seu veículo apreendido ter a chance de ter o seu bem novamente que é a sua ferramenta de trabalho para poder trabalhar hoje uma multa de apreensão já custa R$ 4.242,29 e aí se o motorista for pego a segunda vez essa multa dobra vai para R$ 8.484,58 e aí se ele for pego novamente a terceira vez sucessivamente essa multa vai dobrando ela passa para R$ 16.969,16 e sucessivamente aumentando como é que um pai de família como é que um sofredor trabalhador vai ter a chance de retirar o seu veículo para trabalhar de novo com a arbitrariedade dessa existe um decreto desse estado decreto 40.872 barra 2007 com artigo 38 que dá essa legalidade o estado o dentro de fazer essa arbitrariedade de fazer essas apreensões então a gente precisa trazer esse assunto para a secretaria de transporte para o senhor Rosenberg Reis que ocupa essa importantíssima pasta eu sou membro da comissão de transporte aqui na Alerj e eu quero trazer para a mesa de discussão porque são milhares de motoristas de van que perderam seus veículos em depósito público por não ter condição de pagar essas multas que vem aumentando cada dia mais e eu sinto na pele isso como eu acabei de falar aqui muito orgulho minha profissão é motorista de Kombi do transporte alternativo há 20 anos meu filho que hoje é vereador na cidade de São João de Meriti ele nasceu praticamente no banco de uma Kombi porque quando eu fiz 17 anos de idade e em seguida 18 anos eu tirei a minha carteira de motorista e eu conheci a minha esposa com 15 anos de idade e ela passou a ser a minha cobradora e ali ela engravidou eu não tinha dinheiro presidente para poder pagar a diária da van da Kombi porque se eu contratasse um cobrador uma cobradora ia onerar o meu bolso eu não conseguiria pagar o proprietário o veículo para poder levar o meu sustento para dentro de casa e ela engravidou praticamente até o último mês ela trabalhava de cobradora e eu sinto na pele hoje o que esses motoristas de transporte escolar e motorista de van estão passando do transporte alternativo inclusive em São João de Meriti eu quero acionar a comissão de transporte porque no meu tempo tinha o Bacurau famoso Bacurau que rodava a noite toda levando as pessoas para trabalhar com suas enfermidades que carecia a época de pegar uma condução de ônibus hoje eu não vejo mais as empresas de ônibus colocando o famoso Bacurau nas linhas de São João de Meriti e intermunicipal eu não vejo mais então eu quero convocar a comissão de transporte aqui da LES para a gente fazer uma fiscalização na questão da acessibilidade na questão do estado de condução dos ônibus se tem pneu careca se está com documentação em dia porque eu tenho relatos no meu gabinete de péssimo estado de conservação de algumas linhas de empresa de ônibus então eu quero aqui terminar a minha fala com muita indignação porque eu sinto na pele o sofrimento desses profissionais eu já cansei presidente Luiz Paulo de deixar de ver de levar a minha família para festas comemorativas como Natal Ano Novo para ficar trabalhando de madrugada em véspera de Natal de Carnaval e etc para levar o meu sustento para dentro de casa para sustentar a minha família do transporte alternativo então eu vou lutar com unhas e dentes para que acabe essas multas altíssima do dentro muito obrigado e que Deus abençoe a vida de todos nós em não havendo mais oradores inscritos está suspensa a sessão retornaremos aqui às 15 horas com a ordem do dia e aí a sessão a sessão